Senhor Presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, eu sou favorável, sempre fui, sempre defendi e votei a favor todas as vezes que foi necessário para ampliar, para melhorar o programa Bolsa Família. Inclusive, eu quero aqui fazer um histórico rápido. Eu era prefeita quando no governo de Fernando Henrique Cardoso foi implantado o Bolsa Escola, que era o apoio à família mais pobre para dar condições a manter a criança na escola. Eu achei isso tão importante que corria Brasília para ser uma das primeiras cidades onde foi implantado. E a cidade de Mossoró, que eu era prefeita, implantou, entre as pioneiras, o programa Bolsa Escola. Lula eleito, o programa Bolsa Escola se transformou, foi ampliado para chegar a mais famílias como o programa Bolsa Família. Que teve, sim, desde a primeira hora, o nosso apoio, até porque, nessa eleição que fez o presidente Lula presidente, eu não somente concordava, como votei nele para ser presidente. O que é que aconteceu? Implantada a Bolsa Família, estendida às famílias carentes, para que todos pudessem ter uma renda mínima para matar a fome, combate à fome. Combate à fome que era possível porque o meu partido tinha criado o Fundo de Combate à Fome. Daí, tem os recursos. Claro que fui a favor. Era prefeita. E, como prefeita, eu fui, mais uma vez, corri, dando condições, fazendo com que, através dos cadastros, através da ação, a cidade que eu era prefeita recebesse logo o benefício da Bolsa Família. Fui eu que implantei. Chegando a esta casa, todas as horas que o Bolsa Família precisou ser ampliado, teve o meu apoio e a minha defesa. Porque esse é um programa do povo brasileiro que precisa.